Bom, gente, o que a gente tem aqui então para começar a primeira aula é um pano de prato de algodão e ele está embainhado. Então, para a gente começar o nosso treinamento e as nossas aulas, então assim, a bainha aqui, ela está pelo direito, vocês estão vendo? A forma mais fácil de a gente fazer o caseadinho inicial para começar os pontos, ele é do avesso. Por quê? Porque o ponto sai mais equilibrado. Então, a gente vai sempre começar aqui do canto para lá. Então, vamos lá. Conforme vocês viram naquelas aulas de dica, então deixa um pouquinho de linha para cá. Gira a agulha. Gancho para baixo. E fecha. Esse é o ponto inicial. Aí, é aqui. Aí, vamos para o cantinho. Espeta o pano. O cantinho é o mais delicado, dá um pouquinho mais de trabalho para fazer. E faz aquele movimento do ponto baixo, olha. Espeta o pano. Laça a linha. Puxa. E fecha. Uma correntinha. Vai um pouquinho mais para cá no canto. Puxa. E fecha. Um pouco mais para cá. Uma correntinha. E aí, no mesmo buraco, olha. A gente já consegue laçar, puxar e fechar. O canto ficou pronto. E esse aqui, depois a gente vai ver no final, como é que a gente arremata essa linha. Aí, a continuidade. São duas formas de fazer. Duas correntinhas. Bem devagar. Dá um espacinho. Espeta o pano. Fura. Laça. E fecha. Duas correntinhas. Segura aqui, olha. Dá mais tranquilidade. Fura o pano. Laça a linha. E puxa. Duas correntinhas. Calcula mais ou menos o mesmo espaço. A correntinha não pode ficar nem muito frouxa e nem muito esticada. Duas correntinhas. Fura o pano. Laça a linha. E puxa. De novo. Duas correntinhas. Fura. Olha aqui como é que fica. Esse fica do lado do avesso, certo? No direito, olha como é que ele já fica equilibrado. Então, a bainha que a gente tem aqui, ela dá a direção pro ponto não ficar. Um mais pra baixo, um mais pra cima. Então, acompanhando a bainha aqui, vocês conseguem fazer o caseado mais retinho. Então, vamos mais um pouco. Ó. Duas correntinhas. Assim, o que eu falei que são duas formas de fazer, é que você pode optar também por dar uma correntinha e laça. Ele fica o caseado mais juntinho, ó. Esse é opcional de cada um, tá? Tanto faz duas como uma. Então, olha aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou acabar aqui até chegar próximo do outro canto. Tá? Duas correntinhas. Espeto o pano, perdão. Laça e fecha. E assim vai indo até o final. Então, eu vou fazer a minha carreira até perto do outro canto e já volto com vocês pra gente aprender a fazer o canto e virar o trabalho. Bom, nós fizemos, então, mais ou menos até aqui, acompanhando tudo. Agora, vocês olhem, tá todo prontinho, caseado. Sempre duas correntinhas. Um ponto baixo e duas correntinhas. Então, aqui eu já tô perto do próximo canto. Então, vamos lá. Duas correntinhas. Furo o pano. Laça a linha. E fecha. Duas correntinhas. Mesma coisa. E fecha. Duas correntinhas. Aqui. Laçou. Fechou. No canto, pra ele ficar mais bonitinho, a gente dá uma correntinha e vem pro cantinho aqui. E uma correntinha, mais um outro ponto baixo e fechamos esse canto aqui, ó. Espera aí que enroscou a linha. Ok? Aí, nós vamos virar o trabalho. Pra começar, as argolinhas que a gente tava falando, mostrou pra vocês no começo. Virou o trabalho, quatro correntinhas. Coloca neste ponto baixo aqui, ó. Já ficou a primeira. Aí, é só isso, gente. Olha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo aqui, ó. Laçou, puxou, fechou. De novo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No próximo ponto, passa a agulha, laça a linha e o ponto baixo. Fechou. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No próximo ponto, um, dois, três, quatro. Esse ponto aqui, gente, tem vários nomes. Um chamam de argolinha, outro chamam de redinha. Outro, olha, tem vários nomes. Então, a gente aqui, do Arte aos Quatro Ventos, fala argolinha. E quando pronto, o trabalho fica pronto, a gente fala que é a redinha. Então, a gente fala dos dois jeitos. Então, olha. Esse aqui é o começo. Então, eu vou fazer agora até o fim. Quando eu chegar lá perto do final pra gente virar o trabalho, aí eu já volto a filmagem aqui. Bom, olha, daqui, então, que a gente estava, todos do mesmo jeito, gente. Quatro correntinhas e vai prendendo no ponto. Às vezes sai um pouco do foco. E aí, cheguei aqui nesse canto aqui, pra gente aprender a fazer a virada. Então, vamos lá fazer esses últimos pontos com vocês acompanhando. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro correntinhas, prende nesse ponto. O movimento é sempre igual. Uma, duas, três, quatro correntinhas, neste ponto aqui, ok? E aqui, uma, duas, três, quatro. Prendeu no último. Então, nós temos uma argolinha bem aqui no final, da mesma forma que a gente tem uma argolinha bem aqui. Agora é que é. Pro ponto não expandir muito pros lados, o que a gente tem que fazer? Olha, em vez de quatro correntinhas, nós vamos fazer duas correntinhas, vira o trabalho. Virei o trabalho e prendo na primeira argolinha com um ponto baixo. Isto aqui vai ajudar o trabalho a ficar reto, porque se a gente for colocando quatro correntinhas, ele vai abrir aqui pra lateral. Fez as duas correntinhas com um ponto baixo na primeira argolinha, aí continua a mesma coisa. Olha, quatro correntinhas, e aí pega, passa a agulha pelo meio da argolinha, não precisa prender na correntinha. Faz, puxa a laçada e fecha o ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vai pra próxima argolinha, olha. Tem crocheteiras que gostam de prender aqui. No caso dessa redinha, né? Não é necessário. É como cada um quiser fazer. Mas você pode fazer com ele solto, olha. Eu dou preferência pra fazer solto na argolinha. Prender, olha aqui, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Passa pela argolinha, puxa a laçada e fecha o ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Passa pelo meio, puxa a laçada e fecha. Se quiser prender na argolinha, na correntinha, é assim, olha. Tem que pegar aqui pelo meio. Tá vendo? Pega as duas, as duas, deixa eu trazer mais no foco aqui. As duas pontas e prende. Eu não gosto muito desse jeito. Tá? Porque ele vai puxando aqui e a argolinha, ela perde esse encanto do redondinho. Tá? Mas só pra vocês verem que é possível fazer assim também. E aí, gente, vamos até o final da carreira fazendo dessa forma. Quatro correntinhas no meio da argolinha. Passa a laçada e fecha o ponto baixo. Vou acabar a carreira aqui. Quando chegar lá no ponto, eu já volto na ponta do trabalho, eu já volto com vocês. Oi, acabei a minha carreira. Então, olha, só pra vocês verem. A gente estava mais ou menos aqui. Aí eu fiz toda a parte. Vocês estão vendo? Ele já vai formando a redinha, olha. Aqui, aqui, e agora eu já tô nessa ponta aqui pra gente chegar no próximo canto. Então, vamos lá, olha. As quatro correntinhas, no meio da argolinha, o ponto baixo. As quatro correntinhas, três, quatro, no meio, o ponto baixo. As quatro correntinhas, o ponto baixo. Agora, vocês lembram que nós começamos aqui com duas, né? Ela tá mais segura aqui. Então, a gente faz as quatro correntinhas no canto. E no meio dela, a gente prende com o ponto baixo. Olha aqui como é que ele já fica mais pra retinho, olha. E a volta é sempre igual. Duas correntinhas. Escapou. Duas correntinhas. Viro o trabalho. Virei o trabalho. As duas correntinhas. Vou fazer aqui de novo. Uma, duas. Prende na primeira argolinha com o ponto baixo, que vai dar o acabamento do canto. Olha aqui. E aí, um, dois, três, quatro correntinhas. No meio da argolinha, o ponto baixo. E assim, gente, olha. Eu vou fazer mais... Eu vou acompanhar com vocês todos os cantos, até umas seis, sete carreiras, mais ou menos. Então, eu só vou mostrar. Vou chegando em cada canto e vou mostrando pra vocês, pra vocês perceberem a técnica de deixar a redinha reta, porque o que acontece? Quando a gente tá no começo do crochê e a correntinha ainda não tá muito estabilizada, esse ponto, ele tem a tendência de alargar pra direita na beirada, né? Então, fica aquele crochê expandido. E a gente, devagarzinho, vai colocando pra vocês como é que as técnicas pra colocar ela de forma que fique tudo o mais bonito possível. E aquilo que a gente falou no vídeo inicial, gente. Crochê não tem certo, não tem errado. Podem, quando vocês pesquisarem em outras crocheteiras que também fazem questão de colocar, né? Pra que mais pessoas aprendam o crochê, cada um tem um jeito de fazer. E nós estamos fazendo essa forma mesmo de mostrar pra vocês da forma que a gente aprendeu e tá trabalhando até hoje. Daqui a pouquinho eu já tô no canto e já volto com vocês. Olha aqui, ó. A terceira carreira saindo. E o canto retinho, ó. Tá bom? Bom, gente, aqui... Desculpa. O final da terceira carreira, olha. Cheguei aqui na última argolinha. Tem que fazer a do canto, porque senão o serviço encolhe. O trabalho vai encolher. Faz a última aqui. Aqui. Aí a volta igual. Duas correntinhas. Vira o trabalho. Prende aqui com ponto baixo. E vamos lá contar até quatro de novo. Três, quatro. O que é divertido no crochê é que a gente aprende a contar até quatro, até três, dependendo do trabalho. Você vai sempre contando. Um, dois, três, quatro. Olha. Um, dois, três, quatro. Ok? Olha aqui. Ele vai ficando retinho. Agora eu vou até o final da quarta carreira. Olha. Final da quarta carreira. Quatro correntinhas na última argolinha. Duas correntinhas nesse acabamento que a gente faz aqui no canto. Duas correntinhas, vira o trabalho. Puxa o cantinho de novo, olha. Ele vai ficando arrematadinho aqui. E aí vamos contar até quatro de novo. Um, dois, três, quatro. Na argolinha. Ok? Eu vou fazer até a décima carreira. E é sempre assim, gente. Tomando atenção no acabamento aqui, pro crochê não chegar no final e fazer isso aqui. Vou puxar aqui um pouquinho pra vocês verem. Se não tomar cuidado com o aumento aqui do lado, ele vai expandindo. Deixando certinho, sempre arrematando com duas correntinhas na ponta, ele vai ficando retinho. Tanto aqui, quanto aqui. Deste lado aqui, olha. Tá bom? Eu vou acabar até a décima e aí a gente vai aprender a arrematar este pano e essa linha e a linha de fechamento aqui. Tá bom? Tchau. Tchau.